E os servidores da Justiça Federal e Eleitoral do Paraná vão paralisar os serviços por 24 horas na próxima quarta-feira. O apagão geral, como foi nomeado o movimento, foi confirmado em Assembleia dos Trabalhadores na última terça-feira. Segundo o Sindicato dos Servidores da Justiça Federal e Eleitoral do Paraná, a paralisação é para pressionar a recomposição das perdas inflacionárias sobre os salários desde 2006. E a comunidade cobrou hoje na Prefeitura esclarecimento sobre a estadualização do ensino de sexta a nona série e protestou durante a reunião com os secretários municipais. Veja como foi. Representantes das escolas e das comunidades onde deve ocorrer a estadualização do ensino de sexta a nona série estiveram reunidos com a secretária de Educação e com o secretário de Governo de Araucária, hoje no prédio da Prefeitura. Durante o encontro, pais de alunos protestaram com cartazes e lamentaram a ausência do prefeito durante a reunião. Não participo de nenhuma reunião. Sendo com o povo, ele não participa de nada. Tanto que está tudo abandonado. Vocês fizeram outras reuniões também nos bairros? Ou seja, na comunidade? Mas ele não vai. Ele foi para pedir voto agora para dar a cara lá, para ajudar o povo lá e ele não vai. O objetivo do encontro foi esclarecer as dúvidas e protestar contra a estadualização do ensino de sexta a nona série. É uma indignação que todo mundo está recebendo por falta de eles olharem a escola de uma outra maneira. Agora eles vão tirar nossas crianças pequenininhas de lá para mandar para outras escolas e daí vão pôr as de 14, 15, 16 anos para estudar lá pertinho. Então é isso que a gente está defendendo. Nossas crianças que não tem. E outra coisa, a escola e o Lírio que eles querem socar as crianças lá, está caindo. O Silvio da Sali não comporta. Tem 190 crianças da primeira e quinta série lá. Então eu vejo assim um absurdo nós entregar um patrimônio nosso para o Estado. Porque o Estado não faz nada. As escolas estaduais são tudo sucateadas, está tudo levado à casqueira. O Ximãs que levou 50 anos para ser feita aquela maquiagem que está feita ali. Porque reforma mesmo eles não fizeram. Eles fizeram assim, um remendo, digamos assim. Então a nossa escola lá é municipal. Está lá a placa assim, ó. Escola municipal. E nós não vamos entregar para o Estado de graça aquele prédio onde foi investido muito dinheiro. que não é do Estado. Muito dinheiro foi investido lá. E nós não vamos entregar de graça para o Estado ir lá e sucatear a nossa escola e nós ter que pegar nossos filhos e levar dois quilômetros longe da escola. Maria Moraes, que tem três filhos que estudam no Colégio Sebastião Tavares, é uma das mães que está preocupada com a maneira como a administração municipal vem conduzindo as negociações. Eu estou reivindicando não só pelos do sexto ao nono, mas a minha filha menor também está no colégio. Ela ainda vai estar matriculada no primeiro ao quinto. Mas eu creio que é uma mudança muito grande que está havendo. E que se o município conseguir manter até agora, eu não sei por que ele está querendo mexer. Então a gente queria uma posição dizendo realmente o porquê dessa mudança. E não só o que ele vem colocando na mídia, só o que a gente vem ouvindo da secretária. Porque ali também é um colégio onde ele atende crianças que estão na inclusão. E o meu filho, ele é especial. E a gente, em outra época, já teve que brigar por algumas instalações que tem ali para adaptar. Ele está no quinto ano em uma sala incluída. E eu vejo eles falarem de várias coisas e eles não estão colocando a inclusão também nas falas deles. A secretária de educação, ela falou de todos os colégios que vão estar participando em uma fala dela. Mas em nenhum momento ela ainda falou das crianças com deficiência que estão no colégio já e que são incluídas. Porque esses prédios já foram brigas que a gente teve que fazer reivindicações. Os pais teve que pedir, solicitar para que eles fossem adaptados para essas crianças. E hoje eles querem tirar as crianças do colégio adaptado para colocar, a gente sabe aonde, ao certo. Porque eles falam que vão dar transporte para algumas crianças, só que a educação especial estava sem transporte até o mês passado. Eu conheço crianças que voltaram o mês passado para as aulas. Então assim, ele está prometendo coisas que a gente sabe que ele não tem cumprido. Então assim, ele vai mexer em coisas que estão quietas, a gente não sabe porquê, qual o motivo. Mas assim, eu sei que existe uma lei que até 2016 as crianças de 4 anos já tem que estar começando a frequentar as escolas. E eu estou vendo assim, que ele quer arrumar vagas para essas crianças. E ele está pensando mais em se livrar de pagar multas. A diretora da escola, Davi Carneiro, afirmou que o governo municipal está conduzindo a estadualização de forma arbitrária. E disse que os professores também estão preocupados. Não foi feita nenhuma consulta à população. Dia 10 nós fomos comunicados que as duas escolas, Davi Carneiro e Fonte Nova, estavam sendo entregues para o Estado. E foi colocado o remanejamento das crianças. Então não foi feito nenhum encontro como está sendo feito agora. Os professores também estão preocupados com esta mudança? Todos os professores estão preocupados. Mesmo sabendo que nós não somos professores únicos da escola Davi Carneiro, mas nós sabemos que é difícil. O vereador Clodoaldo participou do encontro representando o Legislativo e afirmou que a proposta da Prefeitura pode causar prejuízos aos alunos. É um assunto extremamente importante e todos nós que acompanhamos a história da Araucária sabemos que a responsabilidade, inclusive a Constituição diz que o ensino de sexta a nona é responsabilidade do Estado. Mas há 23 anos atrás o município assumiu esta incumbência. E o Estado não deu nenhuma contrapartida em função desse ônus que o município assumiu durante todo este período. Sou totalmente favorável de que o Estado assuma suas obrigações. Agora o que causa preocupação é a forma que isso está sendo conduzido. não houve um diálogo com a população, não houve e não tem um planejamento para que essas ações que vão afetar a vida de centenas de crianças seja resolvido de uma forma coerente. 23 anos não pode ser mudado da noite para o dia. E nós temos exemplos, Carlos e telespectadores, de como o Estado cuida da educação aqui no nosso município. Exemplos são melhores que palavras. A escola Fazenda Velha, que é estadual, houve um movimento, um protesto no início da gestão do atual governador. Veio o secretário de educação, Flávio Arnes. A escola Marilze, aqui no salão paroquial da igreja, a matriz, que funciona precariamente. O secretário de educação também esteve ali e nenhuma providência foi tomada. As escolas que o município passou para o Estado, dando como exemplo a escola Galvira, lá no Jardim Industrial, a escola Lincoln, Setembrino, Coimbra e outras escolas, o Estado não faz a manutenção nem das mínimas coisas. Eu, como secretário de obras, quantas vezes a diretora lá da escola, a Galvira, da escola Lincoln, me pediu, Clodoaldo, mande pelo menos roçar aqui, mande dar uma revisão na parte elétrica, porque o Estado diz que o prédio é da prefeitura e a prefeitura é que tem que manter. E assim nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal Regional. Agradecendo a todos que nos assistiram esta noite, desejando a você e a sua família uma boa noite. Nós voltamos amanhã aqui na TV Araucália, trazendo mais informações. Agradecendo a todos que nos assistiram esta noite.